Música Chegamos ontem em Valparaíso, já no Chile, dormimos e hoje nós vamos fazer um tour pelas vinícolas chilenas. Quem vai levar a gente é o Michel, vamos conversar com ele. Vamos sair ao Valle de Casablanca, o sector da ruta do Vino da quinta região, entre Valparaíso e Santiago. Vamos ir a três viñas, a Viña Emiliana, a Viña Indómita, para terminar a Viña Casas del Bosque, que é a viña onde vocês vão almoçar para posteriormente regresar ao Hotel Ibis de Valparaíso. Bom, a primeira vinícola que a gente vai visitar é a vinícola Emiliana, que fica entre Valparaíso e Santiago. É aproximadamente 50 quilômetros de distância. Essa vinícola Emiliana produz vinhos orgânicos. Vamos conferir. Música A vinícola Emiliana foi fundada por dois irmãos visionários em 1990. Eles perceberam que o mercado começava a mudar e que consumidores ao redor do mundo estavam se tornando mais atentos aos produtos que consumiam, não apenas por questões de saúde, mas também por respeito aos impactos ambientais e sociais. Foi quando começaram o processo de converter uma vinícola tradicional chilena e uma que fosse 100% orgânica, com o objetivo firme de criar vinhos da mais alta qualidade e grande respeito à natureza. Hoje, uma década depois, o sonho começa a se tornar realidade, com o portfólio de vinhos suportados por premiações internacionais. Música Música Agora vamos conhecer a vinícola Indomita. Fica na região de Casablanca e seu casarão situado bem no topo de um monte, criando uma vista incrível do vale. Trata-se de uma vinícola mais voltada para a produção em alta escala, sendo que 50% dessa produção vão para o mercado europeu e supermercados que desejam usar seu próprio rótulo. Produzem 6 milhões de unidades e a maioria formada por vinhos jovens, ou seja, que não passam por barril. Logo, não esperem encontrar vinhos top de linha, e sim vinhos medianos, mais para o dia a dia. Música Deu tempo de adicionar a vinícola Tarapacá ao roteiro. Essa sim, mais tradicional, fundada em 1874 e produzindo vinhos de padrão elevado, como o Gran Reserva Etiqueta Negra, que é um vinho excelente e um custo razoável. Música E para finalizar nosso roteiro do vinho, fomos almoçar na vinícola Vale del Bosque. Essa vinícola é mais reconhecida pela produção de vinhos brancos, e o ambiente para receber os visitantes é um ponto forte. Música Vamos ficando por aqui. Amanhã retornamos para a Argentina, pois o evento de Mendoza está chegando. Música 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 Música